Por que se especializar em nutrição materno-infantil? Bom, a ciência já comprovou que a nutrição está na base da vida. E a nutrição materno-infantil, quando a gente investe na saúde do casal que se prepara para engravidar, da gestante, da criança e do adolescente, a gente está promovendo a saúde de um indivíduo para o resto da sua vida e isso alcança as próximas gerações. Nos últimos anos, as evidências sobre epigenética, sobre a influência do estilo de vida no nosso DNA, o quanto a nutrição, a suplementação adequada influenciam nos mecanismos epigenéticos, quanto mais a gente estuda essa área, mais a gente entende a importância da nutrição materno-infantil. E por muito tempo, acreditou-se que a nutrição materno-infantil era uma subespecialidade da nutrição clínica, por exemplo. Que aquela pessoa que atende todas as áreas poderia também, em algum dia, em algum momento, atender gestantes e crianças. Mas com o passar do tempo, com a evolução da ciência e da nossa prática, a gente percebe que não se trata disso. Que a criança não é um adulto em miniatura. Ela tem uma fisiologia apropriada, ela tem uma fisiologia própria, ela tem uma bioquímica voltada para a realidade dela, para o corpo dela, para a fase da vida dela, para a idade. Todo orquestra hormonal ocorre de acordo com o desenvolvimento daquele ser humano. Então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a fundo, a gente precisa ver como intervir em cada fase, da melhor maneira possível, para sermos eficazes, para fazermos a diferença na vida dessas pessoas. Além disso, a nutrição materno-infantil é uma área extremamente promissora. A própria sociedade entende hoje que nós precisamos ir nos especialistas, naquelas pessoas que se prepararam para atender os nossos filhos. As mães buscam o nutricionista porque elas entendem a importância da nutrição materno-infantil, elas querem esse apoio na hora de amamentar, na hora de alimentar o filho. Os pediatras e os profissionais da área da saúde buscam a nutrição materno-infantil, eles querem trabalhar em equipe justamente por compreenderem que juntos somos mais fortes e que a nutrição materno-infantil é o elo da saúde dessa criança. Então, o meu conselho para você é estude nutrição materno-infantil, busque se capacitar através de cursos, de especialização, de tudo que você puder, porque essa é a área mais promissora da nutrição. Ela vai alcançar ainda muitas e muitas pessoas. À medida que a população está mais consciente, que os profissionais da saúde estão mais conscientes e que as evidências mostram o quanto a nutrição é a diferença na saúde de uma gestante, de uma criança e de um adolescente. Quanto mais isso acontece, mais a nutrição vai crescer e você não pode ficar fora disso. Meu conselho é, apaixone-se pela nutrição materno-infantil, estude nutrição materno-infantil e vamos juntos fazer a diferença nessa geração. Então, vamos lá.